E que tal passar o carnaval de carro novo? Então passa aqui na Moda na Fiat, não é isso, Rogério? É isso aí, Edisílio. Primeira oferta? Esse Mili Fire Economy 2 Portas 2010-2011 por R$ 21,990. Opa, imperdível, mas tem mais. Tem, tem o Palio Fire 2 Portas 2010-2011 por R$ 23,990. Sensacional, agora pra fechar com chave de ouro. Novo Uno Vivace 1.0 4 Portas 2010-2011 por R$ 26,990. Opa, telefone de beleza da Moda tá no seu vídeo, não perca mais tempo. Moda na Fiat? A primeira do Vale. É isso aí.